O mais persistente do gueto Nem contavam, eu tudo e vou te enviar Epa, isso aqui é a família do Cuba Ei, Degrees, revenda esse país Vem, vem, vai, vai, vem, 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 vai, vai Quota aqui, xê, quota ali, xê, quota aqui, xê, quota ali, xê, quota ali Camone, toca aí, toca, toca aqui, xê, minha ninguém toca aí Toca, toca aqui, xê, minha ninguém toca aí Toca, toca aqui, xê, minha ninguém toca aí Toca, toca aí, xê, vem, 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 vem Vem, 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 vem O que vocês me olhavam daqui? Vamos ter que não somos craque Vamos podcasts do sotaque É quando três em vida toca Amanhã fazer seus dois toca Não consigo deixar você tocar Dizendo uma emoji toca, vai Toca, 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 mano, toca Xê, que bebo toca Xê, paleta toca Xê, meu corpo toca Xê, te digo que toca Vai, Xê, Xê, para 500 reais É o cura, é o cura Camoni toca aí Toca, toca aqui Xê, minha negue toca aí Toca, toca aqui Xê, monengue toca aí Toca, toca aqui Xê, minha negue toca aí Toca, toca aí Xê, vem vem Xê, minha negue toca aí Toca, toca aí A nossa dança, é maluca Vem, monengue toca aqui Toca, toca aqui Eddie Chris, toca aqui E aqui, quero ver, mistura Mete, um beat de altura Ya está, um beat pesado Pois, um beat do passado Mete, tira, vamos Outro beat pesado Empurra, troca, outro beat pesado Para o mundo nervoso Liberdade! 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 Liberdade na bailar! Tem mais de talento! Vai aguentar! Vai aguentar! Vai aguentar! Vai sair sangue! Vai sair sangue! Vai sair sangue! Mocamoni toca ali! Mocamoni toca aqui! Esse é um homenagem na bairra! Eu tenho dinheiro da Moni! E não que não tomo salário! Nunca vai liberar cair! Parece que não é daqui! Te valorizaste o casenga! Tô tudo tão emocionado! Fumaram pica da madeira! O som na tela não passa! Na rádio não toca! Só toca na madeira! É também construído e bandeiro! Isso aqui é trabalho sério! Tem roupa xé! Já não cai! Xé! Toca aí! É pra descontrair! Nós comandamos o Muni! Calma! 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 O mais persistente do gueto! Altamuete! Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Vambora! Vem vem! Vai vai! Vem vem! Vai vai! Caça aqui! Caça ali! Caça ali! Caça ali! Caça! Calma! Chiquimacabacá Chacababocó Angosti Ancapri-pri padrinho Dessa vez nem tudo é pra todos Controlei vão matar e adosso Eu canto e essa rosa vai lá Trouxe mais produtos só pra vós Aliás me venga pra vocês Manatoba chamade Tadadada Tadadada Manatoga que vem Manatoga que vai Manatoga que vai Manatoga que vai Tadadada Vem vem vai vai Quota aqui xe Quota ali xe Quota ali xe Camoni toca ai Toca, toca aqui xe Toca, toca aqui xe Monengue toca ai Toca, toca aqui xe Toca, toca ai xe Vem vem Chiquimacabacá Chacababocó Angosti Repórter da net diz LD Music O mais persistente do gueto